Música Bem vindos a mais Jogado para Especial No programa de hoje eu vou falar de um personagem que eu estou começando a ler agora Eu não gostei muito das primeiras histórias que eu tive contato Mas algumas bem pontuais que eu cheguei a pegar depois Eu gostei bastante, estou falando sobre o Tex As que eu mais gostei foram das graphic novels, gostei do retorno de Mephisto E aqui eu peguei essa edição especial colorida número 11 Que foi lançada em agosto de 2018 no Brasil Ela tem a edição Color Tex número 11 de agosto de 2017 É uma publicação semestral tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil Que tem 160 páginas, tudo colorido, base do original E é uma história, eu achei, teve alguns problemas Algumas coisas que eu não gostei do roteiro Mas em geral eu gostei bastante da história A edição, ela tem o formato italiano E uma das coisas mais legais das séries da Bonelli São esses textos introdutórios Ou textos que tem ao longo da história Aqui a gente tem no início e no final Que normalmente dão um contexto histórico Mostram, falam um pouco sobre o que está acontecendo Qual que é o tema tratado na série, na revista Essa revista é sobre vaqueiros E aqui a gente tem um breve texto contextualizando Os vaqueiros no Velho Oeste E aqui na frente é um texto mais geral Dando algumas sugestões de filmes Que são desde clássicos até filmes desconhecidos Mas que ambientam a história que está querendo ser contada Nessa revista Meio extensão do Pasquale Rujo Com os desenhos do Giacomo Danubio E eu posso dizer que Uma das coisas que eu mais gostei da revista Foram os desenhos O Giacomo, ele trabalha com cor De uma forma, assim, fenomenal O traço dele já é super detalhado A gente vê as rugas na cara dos personagens E elas não estão lá por acaso Elas compõem a fisionomia O cansaço A dor de cada personagem De uma forma muito bem Mas as cenas das pradarias Os campos abertos E essa coloração Eu achei muito legal E consegue trabalhar tanto Nessas sequências de tiroteio Que são muito interessantes Como as cenas abertas Da pradaria Da pradaria norte-americana Que é bem interessante A história Por sua vez Eu também achei legal Embora, como eu disse Tem alguns problemas Pelo menos eu Pra mim Teve alguns problemas E aqui a gente vai acompanhar O Tex E o Kit Carson Ajudando um velho amigo do Kit A transportar gado Por todo esse território Norte-americano Até o mercado de Kedwan Bem, ao longo da história Eles vão encontrar Vários problemas Um dos principais problemas Tem a ver com O vilão da história Que é um antigo É um assaltante Que foi preso por esse amigo O Alan Bannon Que é o amigo do Kit Carson E aí esse cara Tá querendo se vingar O Mulan O vilão Ele tá querendo se vingar Do Alan Então Ao longo de toda a história Ele vai reaparecendo Pra tentar Matar Seu Seu algoz Eu acho que o roteiro Apresenta um equilíbrio Bem interessante Interação E calmaria Ele dá um ritmo Bom Pra história E pra construção Dos personagens Eu gostei muito Dos momentos de flashback Que às vezes Os flashbacks Eles são usados De uma forma Bem tosca Você precisa Daquela informação E a história Sai daquele Do momento Que tá se passando A história Pro momento cronológico Pra contar o passado Aqui Esses momentos Só ocorrem De forma orgânica Na trama É quando o Bannon Tá contando Sobre o passado E ele só vai contar Em momentos de calmaria Não durante Durante o tiroteio Nossa Eu lembro quem é esse cara Esse cara É o tal pessoa E aí vem o O histórico Vem o flashback Não Vai esperar Resolver toda a situação E depois ele conta a história E isso eu acho legal Essa Esse momento Que é colocado Ele é muito bem pensado Mas aí vem alguns problemas Que me incomodaram Eu achei Os protagonistas As cenas de tiroteio São muito legais Mas Existe uma certa Invulnerabilidade Nos protagonistas O Tex O Tex E o Kit Carson Eles são Eles não levam Tiro de forma nenhuma Eles tem uma aura Protetora É Excepcional Que não tem como eles Levarem nenhum Nenhum tiro Em Nessa troca Nessa Nesses tiroteios Outra coisa Outra coisa E aí isso acaba Perdendo um pouco Da força E da Da própria narrativa Você vê que eles não Como eles não vão morrer Você não vai É Ou não vão sofrer Nenhum ferimento grave Nada assim Você não vai se sentir Tão imerso Na história Enquanto isso Outros personagens Eles são Eles são Alvejados Assim De qualquer forma Eles A bala Acerta eles Com uma facilidade Enorme Outro elemento Que eu não gostei Ele tem relação Com o plano do vilão O plano do vilão Na história E isso aqui eu posso Vou tentar não contar Nenhum spoiler O Moulin Ele traça um plano Super interessante E intrincado Para se vingar Do Alan Bannon Ele transcorreria De forma perfeita Se ele não tivesse Enchido o saco Durante toda a edição Tentado roubar O gado Do Alan Ou em outros momentos Ter Tentado acertar Uma bala No No personagem Na verdade O plano dele Não Previa Nem acertar Nem matar O Alan Enquanto não conseguisse Enquanto tu não Ele não chegasse Num ponto específico Da história Que é no final Então Por que que a história Aconteceu Por que que esse cara Apareceu Colocasse outros Assaltantes Outros vilões Talvez isso Perdesse um pouco De impacto Mas pelo menos Teria mais coerência Com o plano do cara Que no fim Ele O grande vilão Ele traçou Um plano mirabolante Que foi Que deu errado Principalmente Porque o plano mirabolante Foi cortado por ele mesmo Isso Me incomodou Então essas duas coisas Essa invulnerabilidade Do Tex Do Kit Esse plano Mal feito Parece que ele fez Dois Duas coisas Ele acabou Se auto sabotando Mas a história A questão de ritmo A questão Da própria construção Do Tex Eu achei muito legal Como ele Ele já é uma lenda Aqui nessa história Ele e o Kit São duas lendas Tanto entre Entre os povos originários Americanos Quanto Entre os Entre os colonizadores E Eles mostram Por que eles são lendas Seja no momento De tiroteio Seja no momento Da conversa E de fazer E de construir alianças Mas Então A questão de construção Do personagem Eu achei legal Mas tem esses problemas Que me incomodaram No decorrer da história Talvez Se fosse feito Se O enredo Se desenvolvesse De outra forma Essa invulnerabilidade Fosse Pudesse ser Escondida Melhor escondida Porque a gente sabe Que o Tex Não vai morrer Nem o Kit Carson Porque eles Existem todas Milhões e milhões De histórias do personagem Ele vai ter continuidade Essa é só uma história Entre tantas Mas ainda assim Você precisa ter Um senso de perigo Em algum Em algum grau E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem se vocês leram Tex Edição especial colorida Ou qualquer outro Tex Se vocês gostam Dessa Dessa série Colorizada Achei legal Achei que as cores Foram muito bem Colocadas Nessa Nessa revista Ela não é Ela é naturalmente Colorizada Ela não foi É Não recebeu as cores Depois Em outra republicação Então você tem Esse A cor Sendo pensada Para a trama Já Desde o início Mas enfim Comenta aqui A gente conversa Comentários Curta Compartilha Curta o canal Lá no Facebook E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos E bons quadrinhos